A gente não, 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 não. Mal, 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 são mal as villas. Os possamistas, eles querem nos matar. Eliminados da sociedade. E matar um, matar dois, matar três, matar quatro. Os possamistas, são sonoristas. E agora se acabou a nossa verba. Era legal. A gente não mora não não é um palmeirista Deveu a capa Os bolsonaristas, capitais E são mal, são mal, são mal, são mal, mal, mal São mal as listas, os bolsonistas Eles querem nos matar Eliminados da sociedade E matar um, matar dois, matar três, matar quatro Os bolsonistas, os bolsonaristas E agora se acabou A nossa verba Era legal E não podemos resgatar Os nossos líderes Já tão legais E agora se acabou Não, 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 ele não Venceu sim E agora se acaba Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Com Bolsonaro é a cara Da nossa gente Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Com Bolsonaro é a cara Da nossa gente Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Com Bolsonaro é a cara Da nossa gente Muda Brasil Muda Brasil muda de verdade com Bolsonaro é a cara da nossa gente e agora vai dar muda